Olá galera, beleza? Aqui quem fala além, estamos aqui para mais um vídeo de Terratech. Galera, no último vídeo eu estava dando uma mexida aqui na base, ela ficava mais ou menos ali, eu desmontei ela, trouxe pra cá, fazendo outra base. Porque aquela lá estava meio defasada e eu precisava de mais espaço, assim digamos, mais esteira pra poder inserir novas peças. Aí eu coloquei a esteira dita por baixo e de volta por cima, com o sistema circular. Porque esses caras aqui, eles precisam, tá? Não tem jeito. Você tem que dar um jeito dele de puxar o item do armazenamento e colocar lá de volta, senão ele não fica legal. E agora aqui, como eu estava vendo, parece que esses itens, que tem três quadradinhos verdes aqui, você precisa do terceiro componente. Eu não tenho esse cara, por isso não vai ter como eu fazer a peça que eu queria agora, que era o terminal de cargas. Eu vou ter que deixar isso pra lá, só ir sonhando. Caramba, você vai refinar tudo mesmo? Tá, eu já entendi porquê, eu coloquei o armazenamento do lado da refinaria, olha só. A refinaria simplesmente manda pau. Sai refinando tudo. Ok, deixa aí. Nada contra, vai poupar trabalho. E agora, eu acho que eu vou dar uma reformada nesse cara aqui, né? Reformada? Não. Agora é zerar ele praticamente. Antes de mexer nele, eu tenho que lembrar de umas coisinhas, de colocar umas defesas melhores aqui na base, porque as baterias estão muito desprotegidas. Vejamos, colocar os blocos grandes, poupar polígonos, assim digamos. Aí, eu acho que eu só vou colocar um bloco como em cima. Nesse lado, vai encaixar mais fácil. Porque se vocês observarem, do lado do escudo, do geocorpe, a bolha de reparos, ela não tem como anexar nada, tá? Ela não tem os conectores. Então, você tem que usar esse cara aqui. Olha que legal. Quando o cara que pega no meio, não pega. Incrível. Beleza. Aí, eu tô deixando isso aqui assim, pra evitar que tiros venham direto nessas peças. E vou jogar umas defesasinhas básicas aqui. Os quatro canhões. Colocar... Vou colocar essa arma metralhadora, porque ela consegue atirar por cima dos canhões. Deixar algumas aqui do lado também. Pronto. Aí, eu acho que tá bom. Não vou ficar colocando muita peça pra não forçar. Aí, vejamos. Eu quero colocar os carregadores. Permitir que essa base recarregue os veículos. Talvez, eu até tenha que diversificar. Separar todos os sistemas. Fazer bases auxiliares. Evitar elas ficando tudo junto. E aí, vai dar uma onda se eu fizer isso. Então, eu vou pegar esse carro aqui por enquanto. Eu acho que eu preciso fazer uma coisa aqui antes de começar a desmontar ele. Eu quero ver a distância, tá? Aqui, no máximo. Caramba, bagulho curto. Curtinho. Credo. Peraí. Isso aqui, ó. Eu tenho que tirar. Não tem que ficar saindo. Agora eu tô vindo. Depois eu coloco a torre ali em um lugar diferente. Vamos ver isso aqui primeiro. Ahn... Eu tô esquecendo o fabricador do geocurt. Tá aqui, ó. Deixa eu ver onde que eu deixei. Não tá, eu deixei ali. Do jeito que tá aqui, aquele inventário ali vai dar ruim. Eu vou deixar ele mais pra cá. Eu vou deixar ele mais pra cá. Eu vou deixar ele mais pra cá. Eu vou deixar ele aqui atrás, pra ele ficar defendido. Deixa eu ver como que tá as coisas aqui. De base não tem nada que ele possa fazer. Isso aqui, ó. Isso aqui que eu preciso. Beleza. Beleza. E deixa eu ver se eu já consigo fazer uma peça aqui que eu tenho interesse. Eu acho que eu preciso dela. Isso daqui, ó. Eu vou deixar ele mais pra cá. Liga a titânica. Preciso de comprar um pulse. Ahn... Zero point splitter. Ei, acho que sei que vai dar pra cá. Deixa eu dar uma olhada. Não. Possível, possível. Ahn moleque, dá pra fazer, ó. Só que como eu só tô usando duas aqui embaixo, essas duas processadoras de itens, vai levar um tempinho. Enquanto isso a gente vai olhando essas coisas. Ahn... Eu vou ter que esperar e fazer isso aqui, o carregador remoto. Porque senão eu não consigo ter certeza da distância limite que eu tenho pra poder construir uma torre defensiva. Porque aquela ali, coitada, tá dando dó já. Aquela torre defensiva já é assim, ó ali. Enquanto isso, vamos ver o que eu faço com isso aqui. Com o nosso pulsante. Vou tirando uma, tirando outra. Talvez dê pra mim aproveitar a mesma base. Se não, eu já acho que não por causa disso aqui. Se é que tá ferrando tudo. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele aqui, ventilado, de boa. Que aí ele cuida da defensiva pra mim. Enquanto eu não tenho outro veículo em prontidão. Eu acho muito louco. É revoltante. Cada veículo fica sendo puxado. Sabe? Pera aí. Eu vou precisar de umas peças dele que eu já vi aqui. Eu vou tirando as esteiras. Que eu vou usá-la. Eu não sou louco. É... Tava aí que vai fazer tudo certo. Cara, só fica imaginando. Eu não posso ver essa roda que eu fico pensando besteira. É foda. Simplesmente foda. A roda tem quase o tamanho da base, caramba. Que ela vai fazer tudo certo. Em compensação, você olha a roda do... O calquei é pequenininha. Nada potente a filha da mãe. Não dá pra ver atributos dela nem nada. Seria legal. Bom. Vamos ao que interessa. Eu vou colocar... Deixar algumas rodas nele. para que ele possa locomover-se caso necessite, porque se você deixar ele mais com largura e altura do que comprimento, vai dar besteira, vai dar merda, ele não vai funcionar direito, vou deixar aqui assim ó, que se cai o bloco da frente eu não perco a roda, deixar os dois lados iguais, dá para colocar mais não, deixa assim, não custa, melhor é que ele ficar capengando, é, já fiz isso antes, deu certo quando fiz, é mesmo, para ficar aqui na base, ajudando, tá bom, só vou colocar blocos aqui atrás, porque eu vi que isso aqui não está sem defesa, não gosto, não suporto deixar o veículo sem defesa, inscrito, beleza, deixa aí, aí eu vou pegar você, olha só, veículos perto da base, incrível, deixar ele aqui, porque aí ele fica de olho, eu acho engraçado, isso aqui, porque se você vira, olha só, eu estou jogando para a direita, o que ele está fazendo? para a esquerda, é engraçado se entender a dinâmica desse carrinho, isso aqui dá ó, que quando você joga para a direita, para a direita, ele trava essa roda e tenta girar as outras, o problema é que ele trava essa também, então ele se complica sozinho, para a direita, olha só, simplesmente não consigo fazer corpo com esse carrinho, bom, vamos construir, a gente ia começar por um bloco bosta, brincadeira, eu estou sem bateria, vai fazer uma bateria, e é fácil, é doce fazer bateria, caramba, fabricador também é muito fácil, parece que a fábrica está com um probleminha, ela não está achando peças, é, eu estou sem os blocos azuis, deixa eu colocar um lá para ajudar, ao mesmo tempo vou pedir para ela fazer um de madeira, já acumula madeira de novo, a madeira acumula incrivelmente nesse jogo, a amazônia tinha que ser assim também, a floresta se regenerar, em velocidade incrível, mas é a natureza, árvores levam séculos para crescer, vou ter que desocupar, para ajudar corrigir, vou ter um vídeo, quero ver o vídeo, vou ter na minha vida, não vou ter mudançado, 看看 você, vai fazer alguma coisa, vou ter que dar uma nova nova, é, o problema que eu passei, vou ter que dar uma nova nova, E olha só, ele está com muito peso na traseira. Isso é o que complica a vida desse carro ainda. R. De volta. Armamentos. Rodas. Rodas. Marcos. Vamos carregar a bateria dele, para ele não andar não escuro. E aqui fez a pesca que eu precisava, beleza. Só tem um fabricador, melhor eu fazer mais um Isso tá aqui Vou deixar ele bem aqui Ô droga Não, é incrível Meu mouse, qualquer hora eu vou tacar ele longe Por que eu to segurando o clico esquerdo e ele falha Esse detalhe aqui Ai ai Olha aonde que ele alcança Cara Fantástico O bagulho desse vai salvar minha vida Aqui ele tá consumindo mais do que ele consegue gerar Naturalmente vai dar aquilo ali Vai funcionar Então eu tenho que fazer logo outros desses Boletinho de base Nossa, um monte de coisa que eu tenho que fazer Nem tempo que pareça são bastante coisas Ah, vou fazer um fabricador Umas melhoras na base que a gente pode ir fazendo né Como que eu dou Modo de processamento Fato dos componentes Não é bastante, tem 3 Dá pra brincar Olha que legal, tem tudinho, logo de cara Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Eu preciso até de mais baterias Cara, eu tenho pouca fábrica de componente Fazer isso aqui não é legal Porque eu já tenho um puxando componentes A outra tá desenvolvendo os componentes secundários Aqui essa peça que vai precisar Tá vendo aqui ó Ion Pulse Ela precisa de ácido eletrodo Beleza E se ela resolve fazer A fábrica aqui debaixo Resolve fazer o Ion Pulse Mas não tem o ácido eletrodo A outra faz Faz pra ela, manda Aí ela termina o serviço Beleza Agora eu só pego as duas aqui Pra fazer Peças que precisam De componentes avançados Por exemplo Essa daqui Faz um componente Que essa precisa E a outra faz o componente Que a outra precisa Travou a produção Porque nenhuma Vai ficar nenhuma Pra fazer o componente base Então é uma tática Sempre que você estiver Geocorp Geocorp GSO Só faça componente Só precisa de componente avançado Em uma fábrica por vez Se você só tiver Se você só tiver Se você só tiver duas Fábrica de componente Sempre deixa uma livre Pra ela Pra ela poder Só produzir o que a outra precisa Essa aqui Precisa de titanita E luxa A outra precisa de titanita Certo Cara Devoraram Acabou com a titanita Rapidinho Titânia Não Eu prefiro usar titânio Sei lá Ah É Parece que titânia Não sei porquê Que Eles usam Que Mãe Tá vendo ó Uma Foi fazer a pulsa do céu Mas não tem Aces de eletrodo Ela pediu pra outra Fazer Essa aqui do lado É Ou barato Isso Me racha Essa produção O lado Foda É que ela simplesmente funciona Vou deixar ele exterminar essa peça Que eu viro essa fábrica E essa daqui E essa daqui Eu vou pedir pra ela fazer Então Ele ia fazer bestela Então Ele ia fazer bestela Tá Você Vem pra cá Eu to seriamente cogitando fazer uma coisa aqui Vou trazer esse cara pra cá, mas não vai ser ele, tira isso aqui, ou tem um maior e melhor? Ué, espera aí, aqui ó, esse cara pega muito mais longe, e essa é uma grande vantagem. Beleza, aí vamos a geração de energia. Tá, eu tenho que colocar uma cabine lá, senão eu não consigo trabalhar. Olha só, ele puxou uma peça que eu nem sabia que existia. Deve pegar essa cabine e colocá-la bem escondida aqui, não, não dá, eu achei que dava colocar no cantinho aqui, não dá não. Deixa ela aí mesmo. Aí aqui, pra fazer a coisa do jeito que eu tô querendo, eu vou precisar de bateria. Ah, que beleza. Uma central de energia. Aí eu não preciso ficar ocupando aquela base. Olha que malé, malé. O vídeo tá rolando. 23 minutos, eu nem comecei a mexer no carro. Aqui, deixa eu ver. Vocês vão ver, dá pra fazer esse negócio. Olha só, ficou uma, duas, três, quatro, cinco. Vou colocar mais um, seis. Aí, o que que eu tô vendo? O lado é errado, isso me atrapalha um bocado. Eu posso, deixa eu ver, colocar uma aqui. Vou retirar o carregador. Não pretendo deixar ele aqui. Aí, ó, mantenho duas. Vou pegar os longues. Vamos pensar bonitinho, né? Esse é o avançado. E esse é o complexo. O avançado vem primeiro. Onde, por que que o avançado tem que vir primeiro? É o seguinte. Se eu tenho o complexo nessa e o avançado nessa, geralmente o complexo é ele que pede a zika. Ele que pede os componentes que é foda. Aí, o avançado vai e faz pra ele. A fábrica que não tem nada, o simple, é a que faz tudo. Faz a base de tudo. Aí, o avançado faz os componentes que precisa do que o simple faz. E, por fim, a complexa. A complexa é o bicho de sete cabeças. Ela precisa de coisa que vem do avançado. O avançado precisa de coisa da simple. Isso que é o triste. Então, se você tiver uma avançada, logo você pode ter duas sem nada. Pra ajudar ela. E por aí vai. Aqui eu vou querer... Deixa eu dar uma olhada. Tá, vou fazer assim. Vou tirar esse cara. Tira esse aqui. E vou tirar o dono daqui. Eu vou colocar as refinarias desse lado aqui. O problema é que isso pode dar pura merda. Oh, não é pra você ir tão longe não. Caramba, vou ter que buscar. Ah, é pra puxar longe, filho. Caramba, o maluco é pra puxar longe mesmo. Ok, tira isso aqui. Tira, tira. Tira, tira. Isso aí, cai tudo. É isso mesmo que eu queria. Tira aqui, tira você também. Eu tô querendo deixar uma coisa perfeita. Uma coisa que eu quero que funcione mesmo. Sem erro. Sai o terminal daqui. Sai. Vai sair esse estoque por enquanto. Eu vou colocar isso aqui pra cá. Isso pra cá. E aí eu vou pegar o estoque que eu acabei de tirar. Vou colocar ele do lado. Só que eu não quero colocar muito pertinho pra não ficar bugando. Onde ficaria bugando? A pilha de materiais bate embaixo de outra coisa aqui. Aí o material fica flicando sem conseguir fazer nada. Batendo aqui em cima e dando lado. Não tem que o que pareça. O que me aconteceu com ele? Uh... O que que houve? Um subscribing. Meu jovem, por que você não quer encaixar? Ah. Faltar âncora Não, e não é a Pô Aí é pra deixar Louco Pra me falar outra coisa Por alguma razão Este ladinho aqui Não tá aceitando blocos Se eu colocar aqui, ó, ele encaixa Resumindo, o que eu vou fazer? Sai, sai, sai Se você sai também Que você pertence ao outro upgrade Olha o tamanho da bagunça É Vou puxar você Ah, tá bom Vou xingar muito agora Ah, ok Aqui, deixa eu fazer Ué, velho Vem cá Vou jogar você um pouco pra cá Talvez, talvez Eu tô achando que Os bagulho em cima Tá atrapalhando Não, não é a culpa dos bagulho em cima Realmente tô sem entender Não vai ver não Não vai Me falha a compreensão Vem cá Eu acho que eu vou precisar da sua ajuda Mesmo sem você poder fazer nada Eza 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 Só tem dois que ele não tá pegando Como assim Joga no inventário Não joga Vamos lá. Me falha a entender por que que tem itens que não estão sendo recolhidos. A esteira atolou ali. Realmente, o estário é misterioso. Então eu vou ter que dar uma volta por cima aí. Deixa aí mesmo. Por que eu não pretendo passar o vídeo todo tentando resolver aquilo ali? Refinaria. Não, tá errado. Por que, Alan, que tá errado? Fala pra galera. É o seguinte. Se entrar primeiro no vermelho pra depois o verde, vai dar ruim. Porque o item vai vir aqui pela esteira, vai entrar no verde e vai sair no vermelho. O problema é que quando ele sair no vermelho, já vai ter outro item na frente. Isso simplesmente atrapalha o fluxo da esteira. Ferra tudo. A refinaria processa um e fica parada tentando pegar outro item. Aí não funciona porque o nosso engenheiro deu uma cagada planejou mal a logística. Engenheiro não, né? Coitado do engenheiro. E aí não funciona. Eu vou tirar um bloco de armadura. Vou tirar um bloco de armadura. Dá pra me colocar a primeira aqui. Deixa eu dar uma olhada. Não, não é essa a posição. É uma beleza quando ele vira de tudo que é lado, menos o lado que você precisa. Tá, e ainda assim, o problema é que é invertido. Então eu vou poder fazer um seguinte. Eu vou tirar os blocos de armadura. Eu acho que eu vou colocar vocês pra passar aqui. Você, pelo enquanto, fica aí no chão mesmo. Aí eu posso deixar mais uma enfermaria. Produção industrial, hein? Por exemplo, eu tenho um comum aqui. Eu vou colocar... Esse daí eu vou colocar o avançado. Só o avançado. Então, na média, eu vou ter que ter mais dois desses. Você já vai sair fora. Eu vou arrumar-se de lugar. Pelo que eu tô vendo. Na verdade, eu vou derrubar tudo. Na verdade, o que vai acontecer aí? Acho que eu vou derrubar tudo. Vou deixar assim. Eu não sei por que que ele tá teimando em colocar as coisas do lado errado aqui. Eu não já deixei ele selecionado ali. Ele foi bonitinho. Eu vou colocar um complexo. E o exótico, eu vou colocar aqui, quando eu tiver desbloqueado. Como eu ainda não tenho. Só chora. Vejamos. Aí eu vou colocar aqui. Olha que certinho. Caramba. Se eu tivesse tentado, eu não conseguia, hein, Pri? Galera, o vídeo tá ficando um pouco extenso, mas eu não gosto de deixar as coisas na acabada, né? Eu vou tirar este aqui. Ficou grande demais. E aí eu vou colocar este caminho. Tirado pra lá. Você vai sair daqui. Fica aqui do lado. Não, porque senão vai atrapalhar a esteira. Tá brigando. Beleza, sai de fábrica. Se você sair, sai, 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 sai. Deixa eu... Vai girar muito a essa altura, dá. Aí eu acho que... Umas duas... Não, vai refinar ali, a fogo cagou. Não, vai refinar ali, a fogo cagou. Isso. Aqui, ó. Não, aqui. Aí, é bom garoto. Pegar aquele que não foi alimentado, eu vou colocar aqui. O outro ali também, ó. Deixa eu ver se dá pra passar por trás dos itens. Já só mais um dá. Se quiser que este espaço aqui já dá pra mim usar. O outro ali também, ó. Aqui eu vou, por exemplo, colocar o fabricador. Aqui é o corpo. Para de virar a esteira. e já coube uma maravilha ó tava bem no meio eu sei que é um ah é porque eu aloquei os os estoques vamos ver se já tá funcionando um pouquinho a produção mas uma bateria enquanto isso eu vou continuando vou deixar mais um aqui ó pra ficar de lado assim mesmo pra base ficar um pouco compacta tá dando ruim já em e já tá acontecendo umas trancadinhas que eu não queria então eu vou tentar minimizar vejamos tiro isso aqui eu vou colocar um fabricador em cima não que mané fabricador cadê e 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 É o bloco errado. É o bloco errado, é o bloco errado. É o bloco errado. O tanto de estruturas, logística, finalizando, pedindo itens, atrapalha. O tanto de estruturas, logística, finalizando, atrapalha. O tanto de estruturas, logística, finalizando, atrapalha. O azul eu já consigo, ele não tem o amarelo. Galera, só com o seguinte, 50 minutos de vídeo. Vou finalizando, beleza? Por enquanto é isso, galera. Deixando esse vídeo por aqui, a gente vai continuar até o próximo vídeo de Terra Tech. Parece que esse mistério do lag está diminuindo. Eu estou conseguindo resolver aos poucos. E vamos ver o que fica no próximo vídeo, beleza? Por enquanto é isso. É nóis. Falou. E eu fui.